Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo por aqui. Eu me chamo Fernanda Baldiceira, sou professora de terapia floral e nesse vídeo eu vou te explicar se as fórmulas florais prontas funcionam ou não. Se você entrou em uma farmácia comercial no último ano e você é uma pessoa observadora, você já reparou que tem vários frascos como esses aqui expostos um ao lado do outro onde está escrito florais no rótulo e cada um deles tem uma finalidade específica como TPM, emagrecimento, foco e concentração, depressão, ansiedade e tantas outras finalidades. Essas são as fórmulas florais prontas para uso, vendidas em farmácias comerciais e lojas de produtos naturais que tem tornado os florais de bar cada vez mais conhecidos pelas pessoas, mas muitas delas ficam em dúvida se essas fórmulas funcionam, se o uso de florais é assim mesmo e eu vou explicar sobre isso aqui nesse vídeo. Então vamos lá! A premissa básica da terapia floral com florais de bar criada pelo Dr. Bar é de que a gente tem que olhar e tratar o indivíduo, a pessoa, e não um problema em si ou uma doença que a pessoa tenha. Florais são para pessoas, não doenças, como o Dr. Bar descreve em sua obra. Então essa é a filosofia base do Dr. Bar. E o que isso significa? O que eu preciso considerar é como cada pessoa está se sentindo, quais os motivos da sua dor, do seu sofrimento, do seu problema, entre outras questões específicas de cada pessoa para saber quais são os florais que realmente vão poder ajudar ela, que realmente fazem sentido e vão fazer efeito para aquela pessoa. Duas pessoas com problemas semelhantes podem ter causas e contextos totalmente diferentes e precisarem de florais diferentes para se restabelecerem. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro. Vamos considerar duas pessoas em estado depressivo, mas por causas diferentes. Então a primeira pessoa, ela está se sentindo muito deprimida devido a um trauma emocional. O floral mais indicado nesse caso é o floral de Bar Star of Battling, que trabalha os choques e traumas. Já uma outra pessoa, ela também está muito deprimida, mas não devido a um trauma, e sim por não conseguir perceber mais sentido em sua vida. Nesse segundo caso, o floral Star of Battling não vai ajudar, mas talvez o floral de Bar Wild Rose, que trabalha o desejo e o entusiasmo pela vida, faça toda a diferença na vida dessa pessoa. Por isso que a gente precisa analisar cada pessoa e entender as causas dos seus problemas para que seja possível saber quais os florais de Bar corretos para ajudar elas a realmente transformar suas vidas para muito melhor. E é por isso também que as formas florais prontas para uso não fazem sentido e não são efetivas. As formas florais prontas, elas consideram o problema, não a pessoa que está com o problema. E isso não faz o menor sentido na terapia floral, onde a filosofia base é olhar justamente para o indivíduo, não para o problema em si. Apesar de práticas, as formas florais prontas não são efetivas. Se eu preciso entender os problemas de cada pessoa para saber quais os florais corretos para ela, como eu posso construir formas prontas e vender para todas as pessoas que têm o mesmo problema? Então não, as formas florais prontas não são efetivas e não funcionam. Existem pessoas que melhoram com o uso delas? Sim, existe. É uma minoria e elas melhoram porque coincidentemente os florais que elas precisavam tomar estavam dentro do frasco. Mas todos nós sabemos que coincidência não é sinônimo de efetividade e ninguém quer melhorar por coincidência, né? Por isso que para ter resultados de verdade com os florais que podem literalmente transformar você e consequentemente sua vida ou as pessoas que você ama ou seus clientes, claro que para muito melhor, você tem somente dois caminhos efetivos a seguir. Estudar a fundo sobre os florais de baia e a terapia floral através de cursos e livros para que você consiga fazer o seu autotratamento com os florais e ajudar os seus familiares e até mesmo outras pessoas. Ou então buscar atendimento com um bom terapeuta floral para indicar uma fórmula floral personalizada para você e te ajudar e te orientar da melhor forma com o tratamento floral. E você que quer começar a entender sobre todo o universo da terapia floral e aproveitar o potencial máximo dos florais, aproveite e baixe nosso ebook gratuito Conhecendo os Florais de Bá que está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like aqui e também te convido a se inscrever no canal se você ainda não está inscrito ou inscrita e ativar as notificações para receber em primeira mão os conteúdos mega especiais que a gente traz aqui. Gratidão pela sua presença e até o próximo vídeo.